Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras, começando mais uma semana E que maneira melhor de começar uma semana do que com um Exposed, né? Esse Exposed, essa palhaçada toda, ela aconteceu lá no nosso grupo no Facebook, né? O grupo Gamer Sem Regras, lá no Facebook Se você não é membro ainda, entre lá Só lá você vai ver esse tipo de lixo em nenhum outro lugar Todo dia tem uma merda Conteúdo exclusivo Pois bem, então o que aconteceu? Não sei se vocês sabem, eu fiz um vídeo aí, se vocês não viram ainda, né? Vejam aí, que a Digital Foundry fez um comparativo ali da qualidade, tal Da imagem, dos gráficos, né? De Forza 7 e GT Sport Onde o GT Sport se desempenhou aí muito melhor, né? Eu fui lá no grupo e postei algumas prints, tal Posteriormente eu fiz o vídeo aí que eu mencionei, né? Saúde Então, e postei lá, tal Galera, gostou, curtiu e tal Essa ovelhinha, ela foi lá e começou a comentar lá, né? E defender Ah, porque o Forza é isso, o Forza 7 é isso, é aquilo Eu fiquei só olhando, né? Tudo bem Não tem problema, se você preferir o Forza ou você achar que ele é melhor, tudo bem Mas aí ele começou a apelar, né? E começou a xingar E começou a isso e aquilo E daí ele começou aqueles papinhos, né? Tipo assim Ai, os poneizinhos tem que aceitar Ai, os soninhos estão, não sei o que Eu já olhei aquilo ali e já falei assim, cara Só pelo papinho, eu já sei da onde que essa ovelha vem Eu já sei aonde essa ovelha está se alimentando Que pasta essa ovelhinha está comendo Aí como era, acho que uma sexta-feira Não sei, eu ainda estava aqui de molho Por causa da conjuntivite e tal Eu pensei, pô, eu estou com tempo sobrando aqui Quer saber o que eu vou fazer? Eu não gosto de ficar stalkeando os caras, né? Mas eu vou entrar no perfil desse maluco aí E esses caras do Xbox, velho, eles são assim, né? Eles acham que porque eles compraram o Xbox, né? Eles fazem parte de um culto, né? De uma comunidade obscura e tal Que eles tem que ficar venerando o Xbox O pedaço de plástico ali, né? Então eu falei, é já que eu vou achar alguma coisa desse cara aí Falando qual é a gamertag dele E a gente vai ver se ele jogou mesmo Forza e tudo mais, né? Que ele está tanto defendendo aí Não demorou 30 segundos para eu achar uma foto lá do infeliz, né? Quase abraçando o controle do Xbox Onde ele divulga a gamertag dele Como vocês podem ver aí, né? Esse infeliz aí Eu vou mostrar a gamertag Depois vocês podem ir lá zoar ele Se vocês quiserem, né? Porque ele merece, né? Eu acho Então eu fui lá Abri o aplicativo do Xbox Eu nem queria assim comparar a minha gamertag com ele e tal Eu só queria mesmo ver se ele jogava Forza Se ele tinha jogado principalmente o Forza 7 aí, né? Que era o jogo que estava em questão aí, né? Como vocês podem ver Essa é a minha e a dele, né? Aí começou aí, né? Procurei Forza 7 Ele não tem Já começou assim Eu pensei Pô, então vamos ver quanto o cara jogou do Forza 6, né? Isso aqui é o que ele jogou do Forza 6 Comparado a minha Lógico, eu não fico nem caçando conquista, cara Porque eu já mostrei aqui Eu tenho mais de 200 horas de Forza 6, velho O que dizer de uma pessoa assim, velho? E esse vagabundo Deveria ser condenado a pena de morte Ah, e tem mais Aí eu fui lá e postei esses prints que vocês estão vendo aí, né? E marquei lá que ele estava levando exposes no grupo e tal, né? Ele achou ruim E aí ele começou com as desculpas mais esfarrapadas que eu vi nos últimos anos Primeiro, é claro, veio aquela, né? Ai, vocês são truste! Vocês acham que só tem essa gamertag? Sempre assim, né? É engraçado esses caras, né? Eles têm uma, duas, três, quatro, dez gamertag Eu não sei pra que isso, né? Bom, ele falou que tinha mais gamertag Mas não falou quais eram, né? Se você quer que a gente acredite nisso, né? Mas beleza Aí os caras começaram a zoar e tudo mais E ele veio com o outro, né? Não, porque... Forza 7! Eu joguei no meu primo! Ele tava, puta que pariu Cada vez vai ficando pior, velho Aí ele chegou ao ponto, cara Aí ele falou assim, eu lembro uma hora lá Ai, eu não joguei porque eu não sou igual a vocês Eu estudo, dá certo, é assim Eu não trabalho, eu não faço nada, né? Lógico Não, eu vivo só de jogar videogame, é óbvio, né? Aí, no final de tudo, né? A cereja do bolo Como se não pudesse piorar mais, velho Ele usou a desculpa, vejam bem, cara Que ele comprou o Forza 7 Mas ele ainda não colocou a mídia dentro do videogame É um tremendo dum picareta dum vagabundo É sério isso, velho Então vocês vejam bem, né? Quando a gente compra um jogo novo, galera Eu imagino que vocês sejam assim também, né? Primeira coisa que você quer fazer Ainda mais quando você trata do lançamento De um jogo que você gosta É jogar o jogo, hora essa Lógico, às vezes você pode não poder jogar Naquele exato momento Mas eu imagino que a primeira coisa que você vai fazer É colocar ali a mídia E deixar o jogo instalado, né? Mas você vê que os caras do Xbox Eles compram os jogos Mas eles não colocam dentro do videogame Mas não é uma coisa de louco isso, galera? Puta Puta merda, velho Então esse é o naipe dos caras, velho Vejam bem, né? Esse é o naipe dos caras, velho Agora esses caras Como eu falei, né? São esses que vêm na live depois Falar que não Eles querem debater com a gente Não sei o que Aceitam ver o debate aí Sabe? É esse o naipe, velho Esse é o naipe das ovelhas, né? Ah, é claro Esquecer Já tava esquecendo aqui, né? Antes do merchan aqui do final, né? Eu não mostrei os prints aí Das partes que ele falou isso Porque eu não sei se ele deu kit do grupo Por causa dos caras que tá zoando muito ele Ou eu não sei se ele apagou os comentários dele Ou me bloqueou Que eu não consigo mais ver Porque eu voltei lá no post E não consegui ver os comentários dele Eu acho que ele deve ter dado kit do grupo Não sei de tanto ser zoado, sei lá Enfim Agora se você gostou agora sim, velho Desse vídeo Deixa o like aí Compartilha Se inscreve Me diz aí nos comentários, né? O que você pensa desses caras Que falam, falam Mas não jogam nada, né? Sempre é assim Se você não gostou Deixa o seu choro aí Deixa o seu dislike Me xingue Faça o que você quiser Defenda essas atitudes, né? E a gente se vê no próximo vídeo, galera Falou Até mais Se você gostou, gostou Se não gostou, ó Engula, cara Engula Baby, there's nothing holding me back There's nothing holding me back Baby, there's nothing holding me back Baby, there's nothing holding me back